Olá rapaziada, esse automodelo foi comprado pelo Carlos, que é da cidade de Aracaju em Sergipe No nosso anúncio descrito como automodelo 1.10 picape elétrico brushless 4x4, rádio 2.4 GHz Trata-se de um automodelo novo, original, completo, montado, verificado, lacrado Vai com bateria, vai com ESC, receptor, vai com controle remoto, vai com bolha, acessórios, pronto para uso Exatamente conforme anunciado Então eu quero mostrar detalhes do automodelo que vai lá para o Carlos, da cidade de Aracaju Começando aqui pelo manual, você observa que ele conta com um manual que contém a referência numérica de todas as peças do automodelo Então... Outra coisa, vai também um jumper, que é... você só vai utilizar o dia que você precisar trocar de controle remoto Ele serve para fazer a sintonia, a bindagem entre o controle remoto e o carrinho Mas no momento você não vai precisar usar isso aqui Esse caninho comprido, reto aqui, só que é um caninho preto Você vai utilizar para manter o fio da antena na posição vertical Que é a posição correta do sistema 2.4 GHz Aqui você tem o carregador da bateria Basta plugar na parede, conectar na bateria e ele vai fazer o carregamento Observe que ele vai com a nossa etiqueta de identificação Não retire, não rasgue, não molhe, não rasure, não estrague, não destrua, não arranque Essa etiqueta Pois ela é a identificação do produto, está aqui por questão de segurança e garantia Você vai observar que essa etiqueta está presente em diversos itens do automodelo Por exemplo, está aqui no controle remoto Está na bolha Deixa eu tirar a bolha aqui Está aqui na bolha Etiqueta de identificação Está aqui no servo de direção Está na bateria E está no motor Daqui a pouco eu vou mostrar outros detalhes Então, do carregador é isso aqui Prontinho para a utilização Voltagem Deixa eu até olhar aqui 110,220 Então está certinho O controle remoto 2.4 GHz está aqui Você observa que ele está com a nossa etiqueta também E ela identifica o produto Não arranque, não rasgue, não rasgue, não descole, não estrague essa etiqueta Como eu falei, a identificação do produto está aí por questão de garantia É a garantia do seu produto Observe que o controle remoto é identificado aqui também com a numeração É 404,492 Controle remoto 2.4 GHz Vai com a cor preta e laranja Padrão GT Digital Usado, muito usado, muito conhecido no mundo todo Em automodelismo Está ali a bolha Essa aqui é a caixa original do produto O carrinho vai dentro dessa caixa E por cima vai uma outra caixa de papelão comum Com as etiquetas e endereçamento Vamos postar no correio O carrinho vai ser transportado com segurança até a casa do Carlos Pneus off-road para rodar na terra, na areia e na grama Rodas cromadas Veja que é exatamente conforme você viu nas fotos Está aí a máquina Vista por dentro Amortecedores à base de óleo Você tem aqui toda a suspensão montada Está tudo colocadinho Deixa eu virar o carro aqui para o lado de cá Para mostrar os detalhes daqui Servo de direção Identificado aqui também Com a etiqueta Você tem aqui o receptor do carrinho Você tem aqui a engrenagem principal Observe que o chassi Esse reforço de chassis Metálico Está com dois parafusos lacrados Dois parafusos aqui Cada um com um lacre branquinho Você observa aqui uma ponta de lacre Branco Em dois parafusos Esse também não deve ser retirado Por favor não retire Não tente desparafusar Pois se romper o lacre Perde a garantia Assim também Aqui ó No motor Esse parafusinho do motor aqui Bem no centro da tela No centro da imagem Você está vendo o parafusinho Com o lacre branquinho Que também não deve ser rompido Etiqueta Identificação no motor Aqui está Não retire Não rasgue Não mole Não rasure Não arranque Não destrua Essa etiqueta Aqui também no ESC Que é o controlador de velocidade Você vê Duas coisas A etiqueta Colada aqui na lateral E você observa aqui Três parafusos de fixação Do ESC Estão Lacrados Cada parafuso com um ponto de lacre branco Está ok? Que também não devem ser removidos Esses lacres E essas etiquetas identificam o produto E por questão de garantia Pedimos que Mantenha Aí no devido lugar Aqui está o diferencial traseiro Estou movimentando o carrinho aqui Não, opa, desculpa Aqui é o diferencial dianteiro Lógico, né? E aqui está o diferencial traseiro Esse é o botão liga-desliga Do sistema elétrico do automodelo Quando você for Guardar Desligar e guardar o carrinho Desconecte o cabo da bateria Como está aqui O cabo da bateria aqui E aqui o cabo de entrada do Sistema elétrico do carro Quando você for guardar Desconecte Caso contrário Ele fica Desgastando a bateria E não é bom para o sistema Então vamos lá Agora eu vou te mostrar Por baixo O chassis do carro Suspensão Observe Bandeja de suspensão Traseira Observe que Dois parafusos De fixação do diferencial Traseiro Estão lacrados Com o lacre branquinho Não retire esse lacre também Aqui também Dois parafusos do motor E do ESC Com o lacre amarelinho Não retire também E dois parafusos De fixação do diferencial Dianteiro Também lacrados Você observa aqui Detalhes da suspensão Dianteira Amortecedores Já tudo montadinho E preparadinho Para a utilização É só ligar E sair correndo Aliás Você vai precisar Carregar a bateria Primeiro dê uma carga Na bateria A primeira carga É o coração da bateria Você deve Deixar ela carregando No mínimo 4 horas Então está aí O automodelo elétrico Brushless Motor brushless De alta potência Controlador de velocidade Bateria O carro corre pra caramba Então agora eu vou colocar A bolha no lugar E você tem aí O automodelo Depois eu vou fixar A bolha com os grampinhos Os grampinhos de fixação Vamos embalar tudo E mandar para o Carlos De Aracaju No Sergipe Parabéns pela compra Qualquer coisa Fale com a gente Se tiver alguma dúvida Alguma dificuldade Alguma coisa que você não entender Fale com a gente Se o carrinho Por exemplo Estiver Correndo em linha reta Para frente Ou para trás E você observar E você observar E você observar que ele pende Um pouco para a direita Ou para a esquerda Você tem O ajuste de nível De direção Aqui no controle remoto Tá ok Como você tem um ajuste de nível De extensão De extensão da direção Por exemplo Se você quer Que o carrinho Você quer pilotar Em velocidade mais alta E você não quer que a direção Vá até ali Por causa do risco De bater no meio fio Numa árvore Então você vê que ela Se dobra Se exterça Até o limite Nesse painel Do controle remoto Você pode Fazer um ajuste Para que a direção Vá só isso aqui Só um pouquinho E aí você tem mais segurança Na hora de pilotar Em velocidade mais alta Sem correr o risco De bater o carrinho Entendeu? Agora se você quer manobrar Você está em um terreno Mais curto Tem pouco espaço Aí você ajusta Para que a direção Dobre o máximo possível De acordo com a tua necessidade Ou você pode Controlar também O nível de aceleração Você quer acelerar De mais ou de menos Ou não quer que a frenagem Seja muito forte Você quer reduzir Você tem esse controle Aqui nos botões Do controle remoto Espero que você divirta Qualquer coisa fale com a gente Pedir que isso comercial Um grande abraço